Rapper Matuê é atingido por fogo cenográfico durante show em Minas Gerais. Essa é a notícia que eu venho trazer para vocês. Fica comigo até o final, eu vou te contar todos os detalhes. Antes eu só quero pedir para que você deixe o like nesse vídeo. Deixando o like esse vídeo vai para mais pessoas. E se inscreve no canal se for novo por aqui, para ficar por dentro de tudo que eu trago. O Rapper Matuê levou um susto durante uma apresentação na Copa Inter Atléticas, a CIA. Na madrugada de domingo, agora dia 11, para segunda-feira em Uberaba, em Minas Gerais. O cantor foi atingido por chamas cenográficas em meio a um show pirotécnico. Um vídeo compartilhado pelo próprio artista nas redes sociais mostra o momento em que o fogo se espalhou pelas roupas dele. As chamas se apagaram rapidamente, mas ele se assustou bem. Horas depois o cantor voltou a comentar a situação. Em tom bem humorado, com um filtro que deforma o rosto, ele informou aos fãs que teve um leve ferimento na cabeça e estava bem. Matuê foi uma das atrações da última festa noturna da CIA 2023. Além dele, se apresentaram no mesmo dia Ludmilla, Gloria Groove, Will, DJ WJ e Tomate. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses shows pirotécnicos que aqui no Brasil a gente já não tem um histórico bom, né? O que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!